Você abre com a boca, latinha? Olha aí, eu quero que desculpe que eu falava da Bianca. Qual foi o que ela fez, Bianca? Tá inchado e doente, tá rosto, né? Faz o que, senhora velha? Aquela hora que ela jogou aquele negócio aí, aquela velha que me deixaram. Tá rosto e doente. Tá gostando? Já tinha vindo um parque de... Nunca viu não? Ó, meu, onde é que tem? Não, quem não, quem não? Não, quem 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 não. Quem não, quem não, quem não, quem não, quem não. Aqui, meu, bem na sua frente, aqui, é pipoquinha. Vá lá, vá lá. É, eu nunca vim, não. Não, não vim, não. Você nunca tinha vindo, não? Não, não vim, não. Mas eu te vim, não vim, não. Tá gostoso? Eu nem sabia como era. Juro, porque ela depois de ver, que eu vim, não, porque eu nunca vim. Você já tinha vindo, Bobinho? Com você. Ei, vai soltar ela no rio, é? Solte. Ei, solta, solta ela. Vai. Vai sim, bora. Vai sim, solta. Vai sim. Solta o rapaz, solta o rapaz. Solta o rapaz. Eu já não morreu. Vai não, é rasinho. Eu vou morrer. Solta, vai todo mundo, menina. Solta, minha filha, solta. Não, ela não tá soltando. Ei, soltou sozinha. Vai sozinha. Não, cara, eu te amo. Ai, eu vou pegar o ganho, eu vou pegar o meu. Vamos. Vamos. Tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem? Tô chegando, tô chegando. Vai embora, vai embora. Segura a boia. Vai todo mundo junto, né? Segura a boia. Bobo, cadê a boia do carrinho? Toma aí. A boia. Vamos no rabo, vamos no rabo, vamos no rabo. Olha o cofre, Carlos. Mostrando o cofre. Vai embora, porra. Calma. Deixa o cofre. Vamos todo mundo. Pronto, agora deu. Vamos. Minha boia, porra, minha boia, porra. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Ai, gente, o que é surubão que tá ficando isso aqui. É o Nivaldo. O José Nivaldo nasceu pra isso. Tá no seu habito natural, né? Olha, chega, voltou, a cultis. Eita, cara. Pega aí, gente. Pega aí, gente. Pega aí, gente. Pega aí, vai se enganar aí. Calma. Olha a bibica. Pega aí. Pega uma... Vai esperar a minha... Olha, assim. Tem muita baleia juntas. Cadê? Me dê aí. Pega aí. Tá te botuando. Agora você vai se... Olha a minha cabeça. Pega aí, segura, gente. Meu Deus. Lucas, não, Lucas. Eu que vou preto. Faz isso não, Lucas. Meu Deus. Ai. Gente, cadê o Nivaldo? Amigo, pelo amor de Deus. Gente, eu quero... Puta que pariu. Eu não posso me divertir um segundo. Por isso que eu mereço ser rico, tá vendo? Tem que estar filmando pra vocês, caralho. Pega aí. É o Nivaldo. É o Nivaldo. Eu vou quebrar a sua cara. É o meu celular que você tem que filmar. Ai, perdeu. Já era. É o Nivaldo. Você tem razão. Tem que acompanhar por cima. Venha. Sai. Sai da boia. Sai da boia. Gente, o óculos do Lucas perdeu, foi? Foi mil de mil. Já era. O problema dele. O Lucas. Paulo tá em casa, esse fongamonga. Vai se divertir. Gente, vão indo na frente que eu vou lanchar. Podem ir. Eu chego já. Vão indo na frente. Pode solta. Vão na frente. Eu vou já. Eu vou já. Pega. Segura a minha boia. Vão indo. Vai. Bora, maricona. Bora, maricona. Ele tá fio da peste. Bora, maricona. Ei, ninguém sai. Sumiu o óculos do Lucas. Ei, tô sumindo o óculos. O menino tá quebrando o negócio. Ninguém sai. Vem se o Felipe tá aí perto, gente. Vai ser feliz, Gilzona. Vai ser feliz, Gilzona. Vai. Se permita, Gil. Se permita. Esse mundo esquisito. Me pegue. Pônei, pônei. Pônei, pônei. Pônei, vem aí. Caiu a boia. Pega ela aí. Meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau.